Cada projeto selecionado poderá receber entre 100 e 300 mil reais e cada organização poderá se inscrever com um projeto por linha com um limite máximo de 1 milhão e 800 mil por instituição Os valores serão deliberados pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente órgão que é vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social e Família Nós estamos anunciando o maior repasse da história para essas entidades que cuidam de milhares de crianças que estão em situação de vulnerabilidade Entidades, todas elas espalhadas pelo Paraná, pelos 399 municípios sendo atendida com esse investimento de 100 milhões de reais É o maior repasse da história do nosso Fundo de Infância e Adolescência para essas entidades, justamente pela importância que essas entidades têm no dia a dia porque elas acabam ajudando o Estado a cuidar dessas crianças, a dar amparo a dar todo um cuidado psicológico, social para as crianças do Paraná O objetivo é de que os recursos possam beneficiar entidades de todo o Estado com projetos sociais, educacionais, culturais ou esportivos com a compra de equipamentos, obras nas estruturas físicas das instituições ou na capacitação de profissionais Hoje são mais de mil entidades que atendem crianças no Paraná A estimativa é de que mais de 500 acessem os recursos As entidades podem fazer projetos de 100 a 300 mil reais e a novidade desse edital, atenção entidades Podem cumular eixos que a gente vai fazer essa capacitação O Palácio Iguaçu está lotado hoje, trazemos todas as entidades para conhecer para fazer junto um projeto Então é possível que uma entidade que atenda a todos eles possa chegar até 1 milhão e 800 reais para custeio e para investimento desde que você atenda a legislação, que você atenda crianças e adolescentes Para equipamentos, para custeio, para oficinas, para pagar os oficineiros É muito amplo esse projeto, um edital geral que nós chamamos para dar vazão As entidades têm dificuldade, prestam um trabalho fantástico, fenomenal Tenho testemunhado muito isso, então um aporte de recursos do fundo da infância para o apoio a essas entidades do Paraná todo Os recursos são fundamentais para que muitas instituições desenvolvam projetos que não poderiam sair do papel se não fosse o aporte do Estado A realidade de uma instituição não governamental hoje é infelizmente a questão financeira para a gente manter recurso humano, para adaptar a estrutura para a gente conseguir dar uma alimentação adequada às crianças e adolescentes atendidos E assim, é muito importante esse trabalho que a organização da sociedade civil faz Então quando ela tem um diálogo com o governo Quando o governo ouve a instituição, ouve as demandas das instituições em geral Nós conseguimos articular, pensar juntos os conselhos do direito da criança e do adolescente presente, envolvidos A gente consegue trabalhar em prol da transformação da possibilidade dessas crianças e que a gente consiga mudar o futuro deles, consiga mudar a realidade do presente deles Esse recurso soma com os esforços que as entidades já fazem Então, por exemplo, eu já faço um trabalho de convivência, eu já faço uma oficina mas eu quero fazer um trabalho de saúde mental Eu posso contratar psicólogos, eu posso contratar assistentes sociais, trabalhar com a família Então, além do trabalho que eu já desenvolvo, desenvolver novas propostas com essas crianças e adolescentes Todo projeto de acesso à cultura, esporte, lazer, a gente tem visto muito compra de instrumentos Contratação de professor para montar banda, para fazer com eles aula de dança, apresentações Então, vamos supor, adolescentes gostam muito de hip-hop Mas o que mais a gente pode ensinar além do hip-hop? Quais outras manifestações de dança, de canto, de cultura, eles podem conhecer? Partir do que eles conhecem e ampliar para novas formas